O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, é o vencedor anunciado das legislativas do próximo domingo. Segundo as últimas sondagens, a coligação liderada pela plataforma cívica de Tusk está a dois assentos da maioria no novo parlamento. Para o último dia de campanha, o primeiro-ministro deslocou-se ao local onde está a ser construído o Estádio Nacional de Varsóvia para o Euro 2012. Tusk frisou que o mais importante é a segurança, paz e desenvolvimento da Polónia, para que todos os lugares no país possam ser como o Estádio será em breve. O líder eurocético da oposição conservadora, Jaroslav Kaczynski, decidiu visar o eleitorado fiel e nacionalista do Partido Direito e Justiça. Kaczynski prometeu defender os interesses da Polónia na União Europeia, acrescentando que têm sido ouvidas informações distintas e alarmantes de que a Comissão Europeia quer propor mudanças que suspendem os fundos a países que não respeitam as exigências em termos de disciplina orçamental. A confirmar-se, a recondução da coligação governamental corresponderá a uma situação inédita desde 1989.